Se você está achando mais difícil se levantar da cama de manhã, não porque tem ido dormir tarde, mas porque os seus joelhos parecem inchados, é possível que você esteja desenvolvendo artrite nas articulações. Nos adultos mais velhos é comum sentir dor nas articulações devido a osteoartrite ou artrite hematóide. Apesar de ambas as condições causarem dor nos joelhos, as bases biológicas da dor e rigidez são diferentes. Isso mesmo. No caso da osteoartrite, ocorre quando o corpo não consegue mais se recuperar do desgaste diário que ocorre nas articulações. Ao longo do tempo, a cartilagem nas extremidades dos ossos começam a se desgastar, impedindo assim que as articulações se movam suavemente, causando a dor e a inflamação. A osteoartrite também é conhecida como doença articular degenerativa. No caso da artrite hematóide, por outro lado, ela é uma doença autoimune na qual o sistema imunológico ataca os seus próprios tecidos e, nesse caso, as articulações. Então, isso causa inflamação crônica, inchaço doloroso e pode levar a deformações das articulações. Na maioria das articulações móveis entre os ossos do nosso corpo é do tipo sinovial. Então, nessas articulações, as extremidades dos dois ossos são cobertas por uma camada de cartilagem macia e escorregadia que atua em absorver esses impactos. A cápsula articular contém um líquido lubrificante chamado de líquido sinovial, que ele vai funcionar aí como um teflon de frigideira, que não vai deixar nada ficar grudado, ajudando assim os ossos a deslizar sobre um outro quando a articulação se dobra. A osteoartrite, nessa doença, essa camada mais externa de cartilagem que cobre os nossos ossos nas articulações, amolece, quebra e se desgasta, o que permite aí que o osso abaixo dela se esfregue contra o outro osso e toda vez que você se curva com o corpo. Então, esse desgaste contínuo faz com que essa extremidade dos ossos engrosse e que o espaço entre eles fique mais estreito, o que causa dor, o inchaço, a perda de motilidade da articulação. Então, as articulações de todas as pessoas que desgastam ao longo do tempo, né, acaba causando isso. Mas a osteoartrite é mais do que isso, já que é uma doença que atinge toda a articulação, incluindo aí o que eu havia dito, né, que é o tecido cartilaginoso, a membrana sinoviais, os ligamentos e os ossos. Às vezes, os fragmentos aí da cartilagem e dos ossos podem soltar dentro da articulação, o que leva aí a mais dor e danos. A osteoartrite, ela pode durificar qualquer articulação do corpo, mas ela ocorre mais nas articulações de sustentação, como os joelhos, quadril e espinha, como no início geralmente em apenas uma articulação. Então, começa em uma articulação e vai indo para os joelhos, quadril e espinha. Outras articulações que já foram afetadas previamente ou desgastadas também podem ser afetadas, como, por exemplo, as articulações das mãos. No caso da artrite reumatóide, que é uma doença autoimune, o que significa que o seu sistema imunológico vai produzir anticorpos que vão atacar seu próprio corpo. Então, nesse caso, esses autoanticorpos atacam a membrana sinovial da articulação e acaba atacando a membrana sinovial das articulações, causando, então, essas inflamações aí, né? E acúmulo de líquido na cápsula articular. Com o passar do tempo, essa superfície da articulação, ela começa a erodir, a restringir os movimentos e, eventualmente, levando a essa conhecida deformação da articulação, né? Que acaba entortando os dedos das mãos, dos pés, enfim. A osteoartrite e a artrite reumatóide, elas são similares, pois ambas causam dor e rigidez. Mas há maneiras de diferenciá-las, tá, gente? A osteoartrite, a dor é profunda nas articulações, que piora o movimento. A artrite reumatóide, a articulação é dolorosa, quente e inchada. Na osteoartrite, você tem a perda de flexibilidade, principalmente após um período sem movimento. A artrite reumatóide, já a rigidez é matinal, que pode durar por algumas horas. A osteoartrite, nódulos ósseos em torno da articulação. Na artrite reumatóide, sensação de cansaço e mal-estar, possivelmente acompanhado de febre e perda de peso. Se você tem osteoartrite, é provável que ela se desenvolva lentamente e vai ficando pior com o passar do tempo. A dor na articulação, geralmente, piora quando você está mais ativo e melhora durante o repouso. Apesar de que, conforme a progressão da doença, você pode sentir a dor na maior parte do tempo ou sempre. No caso da artrite reumatóide, os problemas articulares, geralmente, começam nas mãos e nos pés. Mas, conforme o progresso da doença, os pulsos, cotovelos, tornozelos, joelhos, quadris e outros membros, também o ombro, pode ser afetado. Para a maioria dos sintomas, aparece na mesma articulação, dos dois lados do corpo e também ao mesmo tempo. Posteriormente, com o decorrer da doença, outros tecidos dos órgãos, como a pele, o pulmão, o vaso sanguíneo, também pode ficar inflamado. Em alguns casos, a artrite reumatóide pode atacar e os sintomas serão piores. Contudo, após esses ataques, geralmente, segue aí os períodos de sensação dos sintomas ou até mesmo o desaparecimento completo dele. Óbvio, se você fizer o tratamento no início e seguir as regras, tudo certinho, você pode ter sim uma qualidade de vida. Mas, quais fatores predispõem aí a artrite? O osteoartrite e a artrite reumatóide possuem fatores de riscos semelhantes e distintos, tá? Os fatores de risco são semelhantes. No caso da osteoartrite, a idade pode acontecer em qualquer uma idade, mas é mais comum depois de 60. Na artrite reumatóide, pode acontecer em qualquer idade também, mas é comum entre 40 e 60 anos. Nos gêneros, tanto da osteoartrite, é mais comum em mulheres do que em homens, e na artrite reumatóide também é mais comum em mulheres do que nos homens. A osteoartrite, o histórico familiar, a doença é hereditária. E na artrite reumatóide também a doença é hereditária. Muitos outros fatores também identificam que pode aumentar a chance também de desenvolver tanto a osteoartrite, que inclui obesidade, lesões entre articulações, alto e desgaste ocupacional, que pode ser, tanto ter uma pessoa de atividade profissional, uma atleta, uma pessoa que pratica atividade intensa, também pode ter outras doenças reumáticas, tá? No caso da osteoartrite. Quanto à artrite reumatóide, é mais difícil determinar os fatores de risco. Até agora, já foi confirmado que o hábito de fumar é o único consistente com o aumento de risco da artrite reumatóide. A osteoartrite é a forma mais comum de artrite, e está levando à invalidez no mundo todo. O número de pessoas com a doença varia nos diferentes países, numa faixa de 10 a 20%. A probabilidade de ter osteoartrite aumenta conforme a idade, e é mais comum em pessoas no final dos 60 e no início dos 70 anos de idade. De uma forma geral, a osteoartrite é mais prevalente aí, ataca muita gente no mundo inteiro, de que em outras formas de artrite. No caso da artrite reumatóide, por sua vez, ela tem uma incidência aí menor do que a osteoartrite, afetando cerca de 1% da população. Existe uma maior prevalência em alguns países do que em outros, em regiões de um mesmo país também. Isso varia muito. Isso pode ser resultado de fatores genéticos, ambientais, bem como as doenças autoimunes estarem cada vez comuns aí nos países envolvidos. Em ambos os casos, a maior incidência de artrite é em países ocidentais. É resultado, pelo menos, de uma parte da falta de dados em países de baixa renda, então onde as pessoas não têm muito acesso a cuidados médicos. Mas será que a artrite reumatóide pode ser prevenida? Existem algumas coisas que você pode fazer para ajudar a prevenir ou desacelerar esse desenvolvimento da osteoartrite. E é mais importante conhecer os sinais, que a dor, rigidez, possíveis de inchaço, dificuldade da movimentação de articulação. E sempre é importante fazer visitas ao médico. Outra coisa também que você pode fazer para prevenir ou tratar a osteoartrite ou artrite é perder peso. Se você está acima do peso, recomendo tentar perder alguns quilos. O peso extra coloca muito estresse em cima das suas articulações. Então, provavelmente, pode ocorrer aí, né? Manter um ar, manter-se ativo. Fazer exercícios moderados pode ajudar a melhorar a amplitude dos movimentos. No caso aí de calor ou frio, ajuda a aliviar a dor do inchaço. É importante pedir orientação do médico, né? Se você se dá bem com o calor, fazer compressas quentes. Se você se dá bem com o frio, fazer as compressas frias, tá? Procurar proteger suas articulações. Ajuste o seu estilo de vida para evitar colocar suas articulações em estresse desnecessário. Então, apesar de não ter como prevenir a artrite ou a osteoartrite, no começo, os tratamentos agressivos que controlam a inflação pode prevenir a articulação de ficar danificada permanente. Esse exercício vai reduzir a dor e o desgaste do osso, tá bom? No tratamento, se você estiver sentindo dor e rigidez nas articulações, o seu médico vai querer examinar, avaliar, ver o que tá inchado, o que tá dolorido, o que é amplitude dos movimentos. Você pode fazer uns exames que é o fator hematóide, o raio-x. O fator hematóide é qualquer um dos diversos anticorpos que atacam os próprios tecidos. Então, esse teste vai ajudar o médico a determinar se você tem osteoartrite ou artrite. Não existe cura para qualquer um desses tipos de artrite. Mas o tratamento pode ajudar a reduzir a dor e a inflamação, manter a amplitude dos movimentos e também aí reduzir o dano articular. E se você fizer o tratamento tudo no início, pode ter certeza que você vai ter uma melhor qualidade de vida. Se você chegou até o final do vídeo, você gostou do conteúdo, conta com o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, convido para se inscrever, você vai gostar muito. Tem muito conteúdo relacionado a doenças crônicas e autoimune. A gente tem redes sociais variadas, principalmente um grupo no WhatsApp, que você pode participar aí, tá? Tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, é só clicar lá que você entra diretamente. E deixa aqui embaixo o seu comentário, qual tipo de artrite que você tem, se você tem osteoartrite, artrose, enfim. Comente aqui embaixo, deixando o seu like e também me diga de qual cidade você está vendo esse vídeo. Conto aí com a sua ajuda aqui para o canal. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite que amatóide, muito além das juntas.